Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês o Skyblivion. É isso aí, você deve estar falando o que? O que você está falando? Mano, é simples, é um jogo novo do Skyrim, baseado na engine do Skyrim, só que refazendo todo o jogo do Oblivion. Pra quem não sabe o que é o Oblivion, que é Skyrim, são os dois últimos jogos aí da franquia The Elder Scrolls, né? Skyrim, acho que todo mundo sabe o que é, e o Oblivion é o jogo que veio antes dele. E o que um grupo de fãs fez, que vocês estão vendo aí na tela, ele pegou toda a engine do Skyrim e ele recriou o jogo inteiro do Oblivion dentro da engine do Skyrim. E eles estão se preparando pra lançar, e é um projeto muito ambicioso, muito legal, que vai pegar toda essa história do Oblivion, que é muito da hora, só que tá numa engine lá já datada, né? Até a própria engine do Skyrim já tá meio datada, né? Mas a engine do Skyrim ainda é bem legal. Então eles pegaram esse jogo que tá lá, é um jogaço, Oblivion, né? É muito famoso, a galera é bem cult, a galera gosta bastante. E eles vão trazer tudo isso pra engine do Skyrim, pra você poder rejogar e ter, né? Como Skyrim é relançado aí a cada um ano e meio, né? Praticamente. Então, pra você poder aproveitar tudo aquilo que a gente tem de tecnologia dentro do Skyrim, pra você poder aproveitar com a história do Oblivion. Então, cara, eu achei uma ideia sensacional e ele tá aí, já tá muito bem feito, como vocês estão vendo, né? Os gráficos estão bonitos e tal. É óbvio que não vai ser um negócio que vai parecer da nova geração, do Play 5, porque é baseado no Skyrim, um jogo do Xbox 360, do Playstation 3. É óbvio que tá melhorado, agora já, como eu falei, saíram várias novas versões com texturas melhoradas, tal, todo tipo de coisa que a gente sabe que a galera fez aí com o Skyrim. Mas ele vai ter toda essa base de gameplay do Skyrim, que é sensacional. Eu adoro o Skyrim, é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. E, cara, eu acho que vai ser uma baita experiência pra você poder, né, reaproveitar esse mundo de Oblivion, que é tão legal, numa engine mais nova. Eu tinha muita curiosidade de jogar Oblivion, mas eu nunca fui pesquisar, nunca quis jogar, porque eu via que a gameplay era muito datada, assim, tal, muito difícil. E eu achava que, sei lá, desinteressante, sabe, por conta disso, porque as mecânicas acabavam danando essa experiência que você ia ter com o jogo. E agora, com esse remake aí, entre aspas, que eles estão fazendo, eu acho que vai ficar muito da hora, galera. Então é isso aí, o nome do jogo vai ser Skyblivion e ele tá programado pra sair em 2025. Ainda vai demorar bastante, todo mundo tem que entender que é um projeto feito por fãs, não é um projeto feito pela Bethesda, tá? Então, cara, eu acho muito da hora e é muito da hora a gente mostrar aqui pra vocês, pra vocês ficarem empolgados pra jogar essa parada tão legal que a gente tem. Que eu sempre falo aqui quando eu trago jogos de futebol, tal, que é a comunidade que mantém os jogos vivos, né, trazendo várias coisas. E a comunidade desses jogos, estilo Skyrim, Fallout, dos jogos da Bethesda também, gosta muito de fazer isso, gosta muito de mexer com mods. E esse aí é um dos mods mais ambiciosos que eu já vi, né, cara? Então, muito da hora, prestem atenção e vamos ficar de olho aí no Skyblivion, tá? No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tchau, tchau. Tchau.